Como é que se fala isso? Vai, foi mal, velho. Porque, porra, como é isso aí? É, o N% já teve até na GDQ, né? Strider, beleza. Na verdade, quase toda GDQ botam esse jogo. Não exatamente esse do Nintendinho, mas botam... Sempre algum jogo da franquia na GDQ. Inclusive, teve uma leva de gente que começou a jogar o N%. Por causa da GDQ, então... Você vai ver lá, muitos PBs de janeiro de 2018. Aqui é o período ali do início de 2018, que foi o período da GDQ. A GDQ que vamos lá, os Strider do Nintendinho. Só que esse é o... O... não é o N%. Vai ser um pouquinho maior, vai ser o 100%. Que não tem categoria. Na verdade, o BaldiNate, que é o Ronny, ele quer... Ele quer botar essa categoria na Lead Board. Só que eu acho que não responderam ele. Eu até botou um tópico lá. Por que que deve botar categoria 100% na Lead Board, né? Porque só tem três categorias. O N%, E o TG, o Hull Set, lá. E o Zeepless. Mas não tem 100% não. Strider... Tende, Tende. Tende. Eu ainda entendi um pouco. Bom, eu... Como não tem Lead Board, apesar que eu achei um vídeo do próprio BaldiNate jogando esse jogo... Quer dizer, essa categoria... Vinte e dois minutos e... Quarenta e seis. Então, esse deve ser o tempo próximo quem vai fazer nessa run. Esse é o jogo da Capcom, né? Pra quem não sabe, lançou pro Nintendo em 1989. Alguma coisa. Eu acho que esse mês... Ah, não. Foi o mês passado. O mês passado a gente completou 30 anos de lançamento. Que é legal, né? Três décadas, hein? É, o jogo de plataforma misturado com... Sei lá, o Metroidvania. É mais ou menos isso. Tá, passou de level aí. Bonito. Esse jogo ficou um hype absoluto, cara. Eu mesmo na GDK, lá, lembro muito bem. Foi um dos mais assistidos. Os grits que o pessoal fazia lá. Era uma coisa de louco. Uma coisa absurda. Esse jogo é 100%, né? Ok, então agora vamos... Analisar esse segundo bíblio. Eu queria traduzir o que o cara tá falando, mas... Eu vou falar uma coisa assim, muito pra dentro. Eu não tô conseguindo. Entendi direito, mas tá bom. Alviso comédia, eu vou pro Egito, né? Não perca o prisioneiro. Beleza. Tá indo pro Egito, ó. Essa já é a segunda parte aí. Beleza, eu vou descer a porrada ali no meio do trem. Parece o metrô, né? Não sei nem o que que é isso aí. Espera, desce o cacete, desce o cacete. Tô até com o tópico aberto aqui, ó. Do Baldi Nate. O que que é o 100%? Tem que fazer all boots, all keys, né? All discs também. E dar um slide-in e o plasmeron. Fazer todos os tricks também. Bater o jogo, né? Beat the game. E pro outro lado, é sem limites. Pode fazer zip, pode fazer death abuse, né? É meio que uma categoria nova aí, né? Muito linfano. Então, eu vou zip-down. Ah, eu vou fazer o zumborco. Ah, então. Tá de boa. Mais all jump, isso aí eu sei, hein? Uh! Matou no ar ali, mítico. Spawnou no ar, matou no ar, mítico. Ó, ó, a bolinha vindo ali. O cara é suero, hein? Achava que o cara ia escapar ali, porque o cara soltou um... Um tirinho ali... Preciso. Quem quiser ver esse tópico, ó. Tá até aqui no speedrun.com essa é a sugestão lá do Bald Nate que quer implementar essa categoria no na LadyBord, então acho que Sunny joga normalmente deve ter outras pessoas que viram isso aí e tentaram fazer 100% mas não é algo muito comum é, pois é, Strider tem várias versões isso é uma verdade eu assumo a chave ali subiu caramba, um milhão de anos então pesquisou o negócio aqui, aí engraçado é que esse jogo apareceu num jogo do Game Boy fizeram o compilado de clássicos do Capcom e botaram o Strider mesmo sendo o jogo do Nintendium, botaram no Game Boy e aparentemente apesar que não tem muito, né a maioria faz runs no ou no Nintendium ou no emulador do Nintendium mas se quiser jogar no Game Boy pode fazer também mas o que ninguém faz não e acho isso aí, ó ficar se tomando slide é melhor escorregando o chão, escorregando o chão que é mais rápido, né você andar melhor você andar escorregando e andar, andar slide, slide mas também, né o personagem ali você andar é meio difícil, né ops, eu não precisava de correr apenas de tempo para conseguir uma velocidade para fazer o meu chão mas não muito ok, botar esse jogo tem 5 jogos da franquia StridersRaspidrun.com precisa fazer speedruns tem o Strider Strider pro Nintendium tem o Strider 2 tem o Strider Returns e o Strider de 2014 eu tenho que trazer você para a base mas primeiro, vamos esperar eu acho que o que vai acontecer o lobby desk nossa, é mesmo que você falava do sapo o sapo ali, velho olha que eu vi o sapo bom, tá analisando aí arquivo 3, analisado algo extremamente acontecendo projeto zen projeto endereçado o chefe que tá no Japão talvez pode te ajudar tá, vamos pro Japão aí, né pro Japão vamos lá vamos lá vamos�� para Japão então um primeiro melhor em Strider Returns por que era muito ruim é serio? é sério? uma chance de passar aqui vamos matar a qualquer quem está perto e vai tratar bem, eu ver como é foi notável sem ver melhor que não se vocês olham na Ridge Boys e só tem duas pessoas que fizeram speedrun do jogo com o parador não os entendem que foram mais de de 238, claro, que é a maioria influenciada pela GDK, mesmo assim foram 238. Considerando que o Strider Returns foi lançado um ano depois do Strider no Nintendo, então você vê que tem algo errado aí, né? Pois é, não, o jeito de andar é muito estranho, é ficar com a perna pra cima, né? Então ele só anda com uma perna só, por isso que é melhor você deslizar, né? Tá, esse é o Death Warp, se matou, né? Faz um Death Warp aí, como falei, tá no tópico dele lá, Death Warp é válido, você pode fazer tudo isso aí, quer dizer, Death Abuse, né? Desenha uma arma criada para isso aqui, entra na sua mente e faz você, ah, perdeu o texto, tá bom, tá na China, vamos pra China. Toda hora você tem que ir pra algum lugar, mas tá no Egito, não, não, tá no Japão, não, tá na China, tá bom. Nem foi desenvolvido pra Capcom e fizer a questão de ganhar o jogo, é, tipo, realmente não. US Gold, hum, bom saber. Bom, tá aí na China, né? Tão chegando aí perto da metade da RAM. Tão 25 no canto superior esquerdo, de resto não se sabe, né? Mas uma vez, uma vez, isso não é muito ruim. Mas, ah, tá no esquisito, o nome da produtora seria US Gold, mas ela é britânica. Pior, né? Tipo, chega aí o Mexicano e o Yoshi formamos um estúdio chamado Musagite, né? Pô, velho, eu fiquei chocado, outro dia eu descobri que o Mexicano não é Mexicano, velho. Tipo, ah, pô, a minha infância foi destruída, velho. Então, vou pegar esse transporte aqui, e agora eu vou começar o começo, a segunda parte é a gente da minha opinião. Aí você consegue, olha ali. Ó, ó, que burra ter... Ê, 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 ê com o tio, ó. Gritou até a musiquinha. Aí você meio que passa, né, de tudo que você tinha que passar, mas você não passa, né? sem ficar ali dentro da parede bugado ali eternamente tá, não sei o que aconteceu com o timer mas ele voltou pro começo ali na verdade já estamos em 11 minutos o timer meio que resetou mas agora que temos ele, vamos fazer isso novamente porque tem algo mais que temos que chegar ali mas um fato divertido é realmente impraticável a gente tem que tirar um pouco é bem fácil de tirar um pouco então é por isso que pegamos o tubo de transporte e depois de baixo para que possamos fazer esse detour vamos lá e temos uma boa saúde até agora tá de boa aí pro nosso amigo Baldnate carequinha aí ó vai gritar de novo abaixar e volta abaixa e volta abaixa e volta abaixa e volta ops errou bom que a música indica né a música também ela é pausa dá umas griteadas ali dá umas griteadas ali se tem um sound kill ali ó bonito ó passou mítico a fase virou roxa e tá aí mais um boss aí né beleza só mirar ali no logozinho e já foi né level up tá bem mas a fase concluída se você não vai tudo bem ok com isso temos um corte olha lá a Indy com as redes branco note e aí o king escapou quando estava nesse que parece que está na na mente certa mas não estava vamos pra onde agora hein As minhas strats aqui eu acho que ele vai pra África, hein? Ou não vai pra África ou então eu expul nenhum final do jogo? Beleza Ó, ele deu umas griteadas ali Então, esse jogo tem muito grit, muito grit É coisa absurda O potencial de coisas que você pode fazer nesse jogo Não é a toa que o pessoal finaliza isso aqui em 3 minutos Inclusive tem muitos runners Que jogam esse jogo Que apareceram aqui na Retrotom O Kid, o Bodnate Que tá jogando aí, o NME O cara do Suriname que eu falei O L-Rock Todos esses caras aqui apareceram já na Retrotom Tem os brasileiros que correm esse jogo também O melhor deles é o Mr. Magnificent Com 3 minutos 46 Eu acho que já apareceu no GDQ Eu só não lembro um ano Ah, foi ano passado Acho que foi isso mesmo Na SGDQ do ano passado Foi o brasileiro O Mr. Magnificent contra o NME e o Ellipsis on Race De N% Então fica aí registrado Vai agitar de novo O jogo consiste nisso aí, né? Você entrar na parede aí Em várias fases Passou Muito bom Muito bom aí É engraçado O nome da categoria dele é 100% Mas será que é mesmo 100% isso aí? A Cidade do Jogo Mas agora temos... Mas a câmera... Realmente 100% em outros jogos Você não fica glitchando muito assim não, velho Mas o cara sabe o que tá fazendo Sou só um casual A Cidade do Jogo E o cara do Jogo E o cara do Jogo É aquele terminal de Zane E um outro foco Um outro Um outro Um outro Um outro Um outro Transporte A Áustria e África A Áustria e África É, tá bom Isso aí Tomou um dano ali proposital Tá, não sei pra que se viu Ah tá, não fiquei venci velho Ah não É, fiquei venci por algum momento ali, mas tá bom É, aqui estamos Mas vamos pôr essa gama Porque não estamos aqui para a segunda África Isso é muito estranho, velho Ele meio que anda só com uma perna Ou com um pé E o outro fica sempre levantado Isso é muito estranho Bom, essa é a Retro Maratona On-line aí Jogos Retro Organizado pela Retro Gaming Live TV Começou no domingo, né, dia 21 Já estamos no dia 24 E vai até o dia 28 Estão apontando aí domingo ao domingo Só ir com os jogos antigos Depois dessa run daqui teremos Aqui estamos O Lee Trevino Fighting Golf Pelo Baldi Nace também Então não percam aí Tá, destruiu ali né Faz um level up Adquira o arquivo número 6 Plane número 6 Ok, agora Agora Temos um tempo para pagar Nós queremos analisar Ambos Floppy Discs 5 e 6 Você pode fazê-los em qualquer ordem Mas você tem que fazer ambos Para progredir A aplicação E a gente pode ir para a próxima destinação Então Selecionar o arquivo para ser analisado Ali tem todos né Eu quero botar os 6 Acho que está em Los Angeles O carro foi para Los Angeles né China, China, onde ela foi? A China aí é meio perdida aí Los Angeles, apesar que o mapa apontou para a Rússia né Mas vai para Los Angeles Bom pessoal, temos um grupo no Discord Quem quiser entrar aí ó Descamação Discord Quem quiser ver Agenda do evento né Estamos aí Descamação Retrotom Eu não sei o que está acontecendo em uma cave técnica Tudo aí esquematizado Oh, lá foi a Sheena Oh, bem Bem, eu tenho certeza que a Sheena vai passar Ela parece bem E olha É uma espalda indestrutível A espalda de gelas temperada Ah, mas é tudo bem Eu tenho certeza que se nós lhes derrubarmos Nós lhes derrubarmos Ou algo Oh não Olha essa porrada ali Não pode ser verdade Seu monstro Seu monstro Não tem só uma aberração Lembra E o level up Vai adquirir mais uma chave A gente tem que pegar todas as chaves Do... Do jogo aí Chegamos há 20 minutos de jogo É igualzinho o Los Angeles, né Você viu, Roach? Fica igualzinho velho para o seu propósito intenso, que é para chegar ao terminal de Zane. Então... Vai para onde vai ficar do Sul quem for? Vamos lá e... Essa parte já passou, né? Não sei exatamente o que eu ia fazer aí. Ah tá, ficar invencível, passou. Beleza. O Strider tem física com integridade. Todo mundo sabe que você não pode desligar. Não pode desligar. Não pode desligar. Não pode desligar. Gritou. Pimba, 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 pimba. Beleza. Eita! Isso aí. Voltou, voltou. Olha só, espertinho, né? Fez um short cut ali insano, velho. Eu acho que foi isso. Mas tudo bem. Tá, deu erro aqui, sem motivo. E... Ah tá. Tá dando drop, eu tô achando que finalizou. Na verdade é só a estrela dando drops. Olha, a corridinha dele é muito bizarro. Tá na Red Dragon. Acho que é a última fase, hein? Vamos pra última fase aí que a Red Dragon... Vai ter que ir pra Red Dragon... Resolver essa treta aí. Tá, então o vídeo dele é com 22,46. Vamos fingir que é só o BB Dung. É 22,46. Vamos com uns jumps ali, né? Vamos lá. E esse é o final boss. E... Espero que você tenha gostado disso. Eu... Acabou? Acabou. Acabou. Graças ao... O... 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 E isso aí. Velho... Final boss é bugadão, velho. O que que é isso? Esse aí, né? Mais um final, um anticlimax, hein? Mais um... O... 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 Mas esse foi o Strider, 100%. Só vou fazer uma pergunta aqui. Vamos lá.